Prossegue no Iraque a batalha por Mossul. Com o ruído constante de tiros, as forças iraquianas continuam a avançar na parte ocidental de Mossul e a expulsar os militantes do Daesh da região, numa ofensiva que já dura há seis meses. Surgiu, entretanto, um novo alerta para o uso de armas químicas pelo grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico. Através da rede social Twitter, o ministro dos negócios estrangeiros do Irão afirmou que os terroristas voltaram a usar armas químicas, desta vez no Iraque. Armas de destruição maciça nas mãos dos extremistas é a maior das ameaças, escreveu ainda Javad Zarif. Os Estados Unidos estarão a analisar uma substância usada pelos terroristas num ataque em Mossul no passado fim de semana. Enquanto isso, prossegue também a evacuação das zonas arrasadas pelos combates entre as forças iraquianas e os militantes do Daesh. De acordo com o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, quase meio milhão de pessoas foram já retiradas de Mossul desde o início da ofensiva há seis meses. Outras tantas estarão ainda fora do alcance do exército iraquiano, muitas delas crianças.